Cristina, nosso plano saiu as mil maravilhas. Quando a selvagem desceu as escadas, quase caiu dos saltos. O pior, o pior foi quando a Agnes fez o escântano. Tá ouvindo do quê? Posso saber? Ah, vovó, a selvagem quando desceu e caiu do salto, eu... Quase caí na gagalhada. Ela parece uma palhaça. Cristina, às vezes eu lamento tanto por você. Lamenta? Quando eu penso que você está começando a ter algum sentimento no coração, eu vejo que continua fria. É capaz de rir da pobre moça. Mamãe, está defendendo a selvagem. Mas eu acho que conhecer regras de etiqueta, saber andar de salto alto, não faz ninguém melhor do que os outros. Ora, vovó, um pouco de elegância é fundamental para uma mulher. Mais importante é o coração. Isso que falta você, Cristina. Espere, vovó. Me escute. Sempre, desde pequena, eu ouvia as suas comparações, suas insinuações. Por quê? Por que a senhora não gosta de mim? Mas eu gosto de você. Você é a minha neta. E é isso que dói. Saber que eu gosto tanto de você e não posso fazer com que tenha coração. Ah, sempre. Sempre preferiu a Luna do que a mim. Sempre. Admirava a Luna porque tinha muitas qualidades. Muitas. Mas sempre amei vocês duas. Embora tenha visto você crescer com tanta... Tanta falta de sentimentos. Tanta inveja. Falta de sentimentos? Falta de sentimentos? Mas teve a senhora que fez tudo pela Luna e tão pouco por mim. Até as joias, vovó, que eram na família. A senhora deu tudo para a Luna. Então, joias antigas, de valor inestimável. Eu nunca quis dividi-las. E há muito tempo eu decidi que elas ficariam com a neta que tivesse o primeiro filho. São suas, Luna. Você sempre ambicionou aquelas joias, não é? As joias agora não vêm ao caso. Jamais esquecerei o seu olhar quando dei as joias para a Luna. Olhar de ambição. A idade está me tornando mais sábia. Dolorosamente sábia. Às vezes eu penso, Cristina, no que você poderia ter feito para conseguir aquelas joias. O que você está dizendo, vovó? Se eu tivesse algo a dizer, morreria de tanta dor. Afinal, você é a minha neta. Eu só tenho um grito no coração sem resposta. Eu acho que a vovó é suspeita de algo. Amanhã na igreja. falaremos.